O rei Davi derrota os filisteus em Baal-perazim, um local que significa Deus da descoberta. Quando os filisteus invadem uma segunda vez, Deus dá a Davi uma estratégia diferente e diz a ele para não atacá-los até ouvir o som de marchar nas copas das amoreiras, significando que Deus saiu à sua frente. Os filisteus são novamente derrotados e todas as nações temem Israel. O verso 2 do nosso capítulo de hoje é muito bonito. Diz assim, reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel. Esta atitude de Davi tem nome, humildade e gratidão. Humildade por entender que as conquistas vêm de Deus. E gratidão por compreender que o nosso Pai Celestial merece nossa palavra de reconhecimento por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz em nosso favor. Eu tenho certeza que você tem recebido bênçãos de Deus. Eu convido você a que, num momento de oração, reconheça o doador dessas bênçãos. Deus vai ficar feliz e você vai desenvolver a humildade e a gratidão. Que o Senhor abençoe você. Música Legenda Adriana Zanotto